Estar apaixonada é uma coisa louca Que alguém em casa e você mal dorme Se pertence alguém, a idade é pouca Distente cada instante é um fim enorme Estar apaixonada é mesmo uma doença Que alguém em casa e você mal come Não só nessa pessoa você pensa Enquanto a outra fome, um consome Tava atrevendo com fé e com frio Mas tem que ser de amor por causa dela Corri em minha espinha um arrepio Eu nem pensava em mim, somente nela Eu ria e chorava o rio Nunca uma dor foi tão bela Por dias, noites e horas, as rios Eu nem pensava em mim, somente nela Estar apaixonada é um parecer um ser difícil E não está com isso nem aí Você se sente sobre mim e mesmo comigo Tal como eu me sentia bem ali Tava atrevendo com fé e com frio Tava atrevendo com fé e com frio Mas tem que ser de amor por causa dela Corri em minha espinha um arrepio Eu nem pensava em mim, somente nela Eu ria e chorava o rio Nunca uma dor foi tão bela O dia, noites e horas, as rios Eu nem pensava em mim, somente nela Somente nela Somente nela Somente nela Somente nela Somente nela A atrevendo com fé e com frio Mas tem que ser de amor por causa dela Corri em minha espinha um arrepio Eu nem pensava em mim, somente nela Eu nem pensava em mim, somente nela Eu ria e chorava o rio Nunca uma dor foi tão bela O dia, noites e horas, as rios Eu nem pensava em mim Eu nem pensava em mim Eu nem pensava em mim Eu nem pensava em mim, somente nela O dia, noites e horas, as rios Eu nem pensava em mim, somente nela